Como é que é pessoal? Hoje vamos fazer um passeiozinho que eu já ando mortinho mas mortinho por fazer. Aliás, estou para fazer este passeio há um ano e meio. Em 2019 foi a última vez que nós conseguimos fazer este passeio, eu e o meu pai, e entretanto o Filipe vem connosco, também já ando com ele há imenso tempo. Aliás, a última vez que ando com ele, se não me engano, foi o desafio dos burpees. Para ver o tempo, já não andamos juntos. Pronto, como é um passeio um bocadinho mais rolante, aliás é muito mais rolante, também alterei a moto em termos de acessórios de proteção. Aliás, como vocês podem ver, a proteção de escape e de bielas da Pitec foi substituída por isto. A proteção de cárter é o original da Beta e retirei uma camada de outras proteções porque honestamente para rolar não justifica ter tanto peso e as proteções todas que eu tirei foram estas, estão a ver neste momento. E para vocês terem uma ideia do peso que eu tirei, é este. Por isso, opá, é muito peso e se vamos nos a ver, para um gajo que vai fazer 150km de moto, esse peso faz uma diferença brutal depois nos consumos. Por isso, é como tudo, é preciso adaptar os acessórios ao que se vai fazer. Para além disso, vai ser a primeira boa oportunidade para poder testar estas suspensões das F-Sache, que vem com a Beta, num ambiente um bocadinho mais rolante e mais rápido. Preciso voltar muito atento a isto e pronto, vamos ver como é vai correr. Curtam aí. Até já. Curtam aí. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que paisagem! Vamos para estas caminhas Vocês até conseguem vir a rodar Estou-se colocando Estou-se colocando Estou em frente Está chegando Estou-se colocando Estou-se colocando Estou-se colocando A minha é um Estou colocado Estou colocado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.